Tenho um coração, dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração, bem melhor que não tiveram Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe, para enfeitar, decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti